E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E o vídeo de hoje é um vídeo sobre atualização Esse vídeo aqui, da atualização de hoje, dia 25 de dezembro Ele vai sair ao mesmo tempo pra todo mundo porque eu tô gravando elas 3h30 da manhã Que eu tava acordado, aí eu fui ver se já tinha saído a atualização e realmente saiu e eu tô aqui gravando Então como provavelmente amanhã eu devo acordar só meio dia, uma hora da tarde Eu acho que hoje eu vou deixar o vídeo programado aí pra sair 7h, 8h da manhã Pra todo mundo ter acesso ao mesmo tempo E aí o YouTube solta o vídeo pra todo mundo porque provavelmente eu vou estar dormindo na parte da manhã Então esse aqui vai ser um vídeo que vai sair tanto para os membros quanto para os inscritos ao mesmo tempo, beleza? Estamos aqui, né? Saiu aí o Akashki, né? Vamos dar uma olhada aqui nas novidades que tá aí no joguinho Já voltou ao normal, né? A terra aí do... Apesar que aqui tá... Aqui a neve derreteu, mas aqui não, né? Os caras esqueceram de mudar o design Mas beleza Vamos dar uma olhada aqui no Akashki, né? Mais um herói Ordem aí chegando pra gente Não tô muito animado, né? Porque ele é Ordem Vamos começar pela habilidade e depois a gente vai lá pro recipiente Ele é suporte Vamos começar pela Ultimate Projeção Futura Caraca, ó! Vários rios, olha só! Akashki invoca as memórias de Akashki Por 5 segundos Durante o qual Todas as outras unidades aliadas ganham 20% de ataque de Akashki E 50% de sua defesa E todos os heróis aliados recuperam 40 de energia por segundo Entendi agora essa energia aqui A agilidade dos heróis aliados aumenta 50 na duração de Projeção Futura E a agilidade dos heróis aliados aumenta 100 na duração de Projeção Futura É um buff em área bem interessante É bem interessantezinho, né? Tão forte assim Sifão da Alma Causa 200% de dano ao inimigo com o maior ataque E recebe 20% dos atributos atuais de ataque e defesa do alvo por 4 segundos Esse bônus não pode exceder 50% dos atributos base de Akashki Então esse negócio aqui rouba atributos E esse aqui distribui esses atributos Cara, interessante esse combo, hein? O dano base do Sifão da Alma foi aumentado para 250% A duração do Sifão da Alma é aumentada para 6 segundos O Sifão da Alma afetará um alvo a mais Legal, legal, interessante Tecelão de vida Hum... Cura a unidade aliada com a menor porcentagem de HP Igual a 200% do ataque de Akashki Após 3 segundos Cure-os novamente igual a 100% do ataque de Akashki Mais 35% do dano que eles receberam durante esse tempo Ah, legal, bonitinho A segunda cura será ativada imediatamente quando o alvo estiver prestes a morrer Hum... A quantidade da segunda cura é aprimorada para os 50% do dano recebido pelo alvo durante esse período Legal Onisciência Hum... Pelo visto ele recebe o ataque Quando o inimigo usa sua ultimate Um efeito que dura por 4 segundos é ativado Dependendo do tipo do alvo Olha só Elemental Cura todos os aliados igualmente de acordo com 50% do ataque de Akashki a cada 2 segundos Marcial Garante a cada aliado da fileira da frente um escudo igual a 150% do ataque de Akashki Tecnológico Aumenta a taxa crítica de todos os aliados em 6% Luz Todos os heróis aliados recuperam 80 de energia Trevas Aumenta o roubo de vida de todos os aliados em 30 Ordem Aumenta a redução de dano de todos os aliados em 6% Caos Eleva Ou aumenta os danos de todos os aliados em 6% Cara, que foda Ele comba com todos os tipos de atributos Mano Que legal, cara Nossa, muito pica essa passiva Quando um chefão usa sua ultimate Todos os efeitos acima são ativados Caralho Que isso Quando um chefão usa sua ultimate Mano Akashki meta contra a boss da guilda Fudeu Quem tiver Akashki vai pegar todos os primeiros lugares Akashki meta em todos os eventos aí De ficar batendo em bichinho Caraca, que roubado A duração aumentando para 6 segundos Cara, imagina tu ganhar tudo isso Que eu citei Por 6 segundos Mano do céu Caraca, que absurdo Absurdo, absurdo Cara Vou até botar aqui em duas vezes Para poder enxergar É um personagem muito interessante É um suporte muito legal A ultimate dele é legalzinha Comba muito bem com essa segunda skill dele aqui Que rouba as atributos A passiva dele é bem interessante Dependendo do time que você tem Tem uma curinha legal É um personagem bem completo Realmente eu gostei bastante Vamos ver o recipiente de alma dele Campo Eder Ao lançar a projeção futura Remove os controles das unidades aliadas E as tornas imunes A maior parte do controle Durante a ultimate Durante a ultimate dele Ou durante a ultimate Dos personagens Não sei Durante a ultimate Leva a crer que seja dos personagens Mas apesar que Eu acho que é durante a ultimate do Akashki Sempre que um herói inimigo usa seu ultimate Seu ataque é reduzido em 4% Acumula até duas vezes Sempre que um herói inimigo usa seu ultimate Seu ataque é reduzido em 8% Sempre que um herói inimigo usa seu ultimate Seu ataque é reduzido em 12% Nossa Esse aqui é um belo counter de Angela Porque Angela faz Faz o herói ultar bastante Então ele vai acabar perdendo tanto ataque Que pode chegar até 100% de redução Cara, olha que forte Agora tem até a lunomancia Vamos dar uma olhada aqui Tecelão da vida Também remove todos os efeitos negativos Dos altos Se isso acontecer Eu vou recuperar as coisas de energia Que é aquele que cura, né? Quando o herói aliado Sobre o plano fatal Ele ganha um escudo Igual 80% do ataque de Akashki Cada herói pode obter o efeito Apenas uma vez Roubado Mano O maluco Para Para a morte De todos os personagens Do time Meu Deus do céu Cara Que suporte é esse Velho Tá bom Já deu pra perceber Que o Akashki É muito roubado Muito roubado mesmo Vamos dar uma olhada em eventos Até então Olha, o evento terminou uma hora aqui Até então não chegou nada aqui De evento novo Aparentemente Apesar que são 3 e meia da manhã, né? Mas Se tivesse Era pra estar aqui Pelo menos Alguma coisa Já Ah, foi corrigido O bug da 1-1 Foi corrigido O bug do Do Bellary Que eu nem sabia que tinha Corrigido O bug do Estes Que eu também Esse aqui eu já tinha visto Algumas vezes Mas eu não achei que era bug Eu achei que Era só bug visual Não achei que realmente Estava acontecendo alguma coisa Mas que bom que resolveram O bug da 1-1 Que eu mostrei Aí no meu último vídeo Do bug da CDK Também Eles colocaram mais um episódio De lendas revividas, né? Que foi o episódio 4 Capítulo descendente Do Dragon Negro Eu acho que eu tenho Esse daqui no canal Depois eu vou dar uma pesquisada Foi esse aqui O do Yu Zhong, né? Então beleza Eu vou dar uma pesquisada Vou botar aí no comentário fixado E na descrição do vídeo Chegou um capítulo novo De outra coisa Não chegou Eu lembro que Acho que não é esse patch não Que vai vir a ruína de Akash Que nova Ou será que eu confundi Ah, foi só a lenda revivida mesmo Foi utilizada a lógica Da recomendação de equipamento Equipar tudo Agora Equipar tudo Lembrará as configurações De equipamento Para composições De diferentes modos de jogo Tornando mais fácil Editá-los E usá-los Na próxima vez Hum Como assim? Vamos entrar aqui Sei lá Numa batalha Aí tem aqui Equipamento De atualização Automática Meu Deus do céu Meu Deus A atualização automática De equipamento Atualiza automaticamente Esse equipamento Dos heróis enviados A atualização automática De equipamento Recomenda O equipamento Mais adequado Se a conta Que os heróis Da formação atual Tendo selecionado A atualização automática De equipamento E mudado Sua composição Abrir a interface Equipar todos Outro cara Iniciar batalha Irá atualizar automaticamente As configurações De equipamento Para heróis enviados Então Sempre que eu entrar Aqui Mesmo que o meu equipamento Esteja errado Ele vai atualizar Automaticamente Vamos ver Ah Tá Em vez de ter que ficar Fazendo um por um Ah Isso é bem interessante Na arena Aqui de torre de bobel Essas paradas Assim Agora Aqui na rixa Isso pode atrapalhar Um pouco Porque isso afeta Os personagens Isso não afeta Mentira Que isso não afeta Meu Deus Pera aí Não é possível Que isso está funcionando Tá Se eu usar o automático Ele vai nos melhores Tá Porra Por que que tiro o equipamento De todo mundo Que zoado Tava todo mundo Com equipamentozinho Oxi Pera aí O que que aconteceu Aqui Volta Pera aí Que eu ainda não entendi A função Desse bagulho Pera aí Eu vou dar um corte Aqui no vídeo Pra tentar entender E já volto Beleza Gastou de volta Aqui Consegui entender Mais ou menos Eu não sei se realmente Tá bugado Mas caso você ative A atualização automática Aqui na rixa Ela remove Esses equipamentos Roxos Aqui Tá ligado Ele não equipa E por algum motivo Eu tava removendo Esse aqui do Hylos Que eu acho que é porque Ele não é Ele não é lendário mais Entende Ele é lendáriozinho Normal E aí ele tá removendo Então pelo visto Essa atualização automática Remove todos os lendários Normais pra baixo Caso você utilize ela E cara E cara Finalmente Eles fizeram A melhor edição Do jogo Que agora Você pode deixar Equipado aqui A atualização Automática É meio zoado Porque Tipo assim Se eu fizer isso aqui Eu não sei se vai trocar Vamos até testar aqui agora Mas eu fiz um teste aqui Antes de voltar Eu ativei a atualização automática E rodei a batalha E os equipamentos Não mudaram Lá na rixa Então Cara Isso foi muito foda Vamos só ver agora Se deixar desmarcado Vai continuar Porque também Ele bota uns equipamentos Zoado aqui Nesse O shift da coragem Na carry É sacanagem Aí Vamos dar play aqui Quando terminar a luta Vamos ver se vai mudar Na rixa também Mas Se agora Dependendo do modo Os equipamentos Ficarem salvos Simplesmente A Muntun E dois pets seguidos Adicionou As duas melhores coisas Até agora Só faltou Pular batalha No labirinto Para fechar com chave de ouro Vamos ver Vamos ver Vamos ver E sim Ficou salvo Aqui os equipamentos Da rixa certinho Diferente Dos equipamentos Da torre de babel Elemental Parabéns Muntun Parabéns Vocês finalmente Adicionaram O que todo mundo Queria Nossa Nunca mais Eu vou ter que Usar Equipamento Nossa Nunca mais Vou ter que ficar Desequipando Equipando de novo Cara Simplesmente Cara No pet Passado Eles botaram Velocidade Quatro vezes E agora Colocaram isso Simplesmente Incrível Dois pets Com duas coisas Incríveis Parabéns 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 Correspondentes Foram Utilizadas Exibições Foram Utilizadas Aparência Tá Uhum Ações Exibidas Foram Utilizadas A instrução Tá Então Até então Essas aí São as novidades Aparentemente Ainda não tivemos Nenhum evento Novo Falta uma hora e quinze Caso apareça Algum evento Quando eu acordar Eu trago Pra vocês O evento Que deve ter Mas Eu não sei Se vai ter alguma coisa Hoje era pra ter O envio do baúzinho Hoje já é Dia vinte e cinco Já era pra ter O envio do baúzinho Que eles prometeram Eu não sei Por que ainda Não foi enviado Cadê Festival de inverno Esse baúzinho Aqui Era já pra ter Enviado Comprate a campanha Quatro vinte Pela desbloquear Pô Que estranho Já era pra ter Já era pra ter Entrado Pacote natalino Pacote com descontos incríveis Não fala o horário Tá ligado Mas bem Hoje é pra chegar Esse aqui Tanto no servidor de teste Quanto no servidor principal Esse daí Nos dois tem que chegar Ao mesmo tempo Porque em ambos Os servidores Tá com a mesma data Então Eles tem que sim Chegar ao mesmo tempo Aí Vamos ver se vai chegar Aqui na loja Também Nada de novidade Aparentemente Tá ligado Tô até dando uma olhada Aqui Mas acho que não vai mudar Nada não Não colocaram Nada novo Na loja ainda Mas vamos aguardar Por novidades Em breve Mas é isso daí Essas são as novidades Do patch Essa nova lenda revivida O Akashk E a melhor Coisa que poderiam ter feito Que agora As paradas Ficam salvas O seu setup Ficam salvos Vou até fazer um teste Aqui com o Marcial Agora por exemplo Só pra gente poder testar Mais uma vez Botei aqui o Marcial Vou botar pra lutar Beleza Provavelmente eu vou perder Porque eu lembro Que eu tinha travado Nessa parte aqui Antes quando eu tava Tentando passar Vamos lá Hice Vai morre logo Morreu ali também Lixão 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 Beleza Morto Aí beleza Tava lá setado Vocês viram Que os equipamentos Estão assim Se eu for pra torre tech E vim aqui Tá aqui Nossa senhora Na moral Melhor edição Mas é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se tiver alguma novidade No decorrer do dia Eu trago mais um vídeo Pra vocês Falando sobre as novidades E tudo mais E aí Eu espero que Amanhã No caso que é hoje Pra vocês Que eu ainda não dormi Eu passei uma stream de MLA Pra gente ver essas novidades De noitinha Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se curtiram Por favor deixe o like Se inscreva no canal Espero que vocês tenham aproveitado O Natal de vocês Tenham ganhado bastante presente E comido bastante coisa Que Natal é sempre Essa parada de comer Coisa pra carai E acordar no outro dia Comer mais E comer mais ainda Nos outros dias Porque fica comida pra carai Então espero que vocês tenham Se divertido Feliz Natal Pra todo mundo novamente E é nóis galera Vazando aqui Fui 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 Fui